Comunicação corporativa foi o tema do encontro mensal Café SIPB na sede da Associação Comercial de Pato Branco. O tema lotou o auditório da entidade que contou com a presença da consultora Josiane Iopi, que falou sobre os processos de comunicação interna e externa e sua importância para o sucesso das atividades das empresas. Essa importância se dá num contexto muito amplo, porque quantas pessoas estão envolvidas no mundo corporativo e a partir do momento em que a empresa começa a olhar principalmente para a questão da missão dela, dos valores dela e começa a transmitir isso para todos os seus liderados, faz com que eles também comecem a ter mais engajamento junto à organização. Então, um dos aspectos da comunicação é olhar também o quanto a empresa está observando e acolhendo tudo isso dentro de uma situação. Um outro ponto muito importante em relação à comunicação é a questão de o que é que eu estou comunicando, quais são as estratégias que a empresa tem, de que maneira que ela está projetando tudo isso e quem é que está fazendo parte desse processo. Então, comunicar as estratégias, o plano de ação, o planejamento estratégico faz com que também os profissionais estejam mais engajados junto à organização. Esse é um outro aspecto. A gente pode também estar olhando para modalidades, então, para algumas atividades que podem ser feitas para melhorar a comunicação. A questão das reuniões, a questão também do desenvolvimento deles num contexto mais amplo, das suas capacitações. E aí tem outras ferramentas que podem estar auxiliando no âmbito da comunicação. O encontro de abril foi organizado pelo núcleo de RH da Associação Empresarial a partir da constatação da importância do tema para as empresas e profissionais liberais. A gente visualizou que as empresas buscam diariamente a melhoria na comunicação. E como melhorar a comunicação? Como fazer com que as pessoas busquem isso? Há muitos ruídos, muitos se falam que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, hoje, a gente trouxe a Josiane aqui para dar algumas dicas sobre isso e como nós vamos aplicar isso lá nas nossas empresas. O encontro Café S&PB acontece mensalmente, trazendo temas relevantes para as empresas e profissionais. Para o presidente da Associação Comercial, Nua Marcante, a comunicação é um dos setores cruciais das empresas porque quando ela falha, os prejuízos podem ser irreversíveis. Hoje a gente percebe, na verdade, nas organizações que comunicação, principalmente comunicação estratégica, é um dos problemas bem atuantes, bem mais significativos. Então, quanto mais a gente focar nessa comunicação assertiva entre os níveis até hierárquicos dentro da empresa ou da empresa mesmo com o ambiente externo, é de suma importância para que a gente tenha uma boa comunidade dentro da empresa.